Você aceita sem questionamentos. Quer dizer, esse retardado aí não consegue trabalhar, não consegue comer e agora isso. E ela não é de se jogar fora. Acho que você está sendo infantil. Nós devemos observar tudo. É, mas você observa demais. Vou pegar um café. A gente devia consultar a doutora Clark de novo. Quer dizer eu. Pô, ou se você quiser eu vou também. Se acreditasse em mim poderíamos ficar em casa. Eu não posso fingir que alguma coisa está acontecendo só para te fazer feliz. Isso não é amor. Eu não sou o primeiro a quem isso já aconteceu. Leia os livros. Mas se isso fosse verdade, não acha que o pessoal do governo já saberia? E sabem. Apenas estão mantendo em segredo. Isso é um tipo de Watergate cósmico? Alguém precisa tornar isto público. O nosso governo não consegue guardar segredo sobre nada. Talvez nunca tenha tido um segredo que valesse a pena guardar. O meu nome... O meu nome... O meu nomeなら... Invasão aérea. Nada na sala principal. Nada no quarto. Vive o sangue do ar. O sangue do ar.